Mané, como é que você foi parar no bigão? Como é que rolou essa história? O meu convite, você se inscreveu? Você tava fazendo o que da vida e te chamaram? Já tava com o YouTube, com as coisas todas? Cara, eu comecei essa parada em 2015, comecei a fazer show de stand-up em 2016 e 2020, cara, eu fiz essa cobertura do BBB, né? E eu acho até hoje que eu meio que joguei pro universo, cara. Eu acredito muito nesse negócio, né? Do que tu joga pro universo. Lei da atração, acredito muito nesse bagulho. Mas não foi uma coisa pensada. Não, quando eu comecei... Tipo, ah, vou fazer porque eu vou pro BBB. Cara, eu nunca fui fã de reality. Eu sempre... Quase nada, só postava um ano. Bobagem. Não, eu nunca fui fã assim de tipo, ah, eu quero ir, entendeu? Até tipo, antes de ser comediante, cara, eu queria ser músico, né? Eu faço música também e tal. E daí eu... Só que música é difícil, né? Muito investimento, muita coisa lá no sul ainda. Aí aconteceu o negócio do humor, aí fui. Só que daí eu pensava assim, bah, o reality ele pode alavancar. Porra. Mas tinha aquele negócio assim, antes do 20, cara, tinha muito aquele negócio, pô, o cara fica pra sempre como subcelebridade, ex-BBB. Sim. Os caras que vão pro The Voice nunca estouram como cantor, né? O único que eu conheço, assim, pode ser que tenha outros, mas que eu conheço, que estourou num reality de música foi o Tiaguinho e nem chegou perto da final. Eu nem sabia que ele era, depois que eu fui descobrir que ele era do Fama, sabia? Não sabia também. Ah, tá vendo? Que louco. Quem ganhou a edição dele foi a Vanessa Jackson até. Isso, sim. Caralho. Ele entrou pro Exalta e tal. Mas foi um caso à parte, ele é muito bom também, enfim. É que o programa de televisão, ele é feito pra televisão, ele não é feito pra carreira da pessoa. As pessoas se iludem. O cara precisa fazer algo paralelo também. Aquilo é pra televisão, não é pra tua carreira. As pessoas, ah, eu vou participar do The Voice, minha vida vai mudar. Pra algumas, realmente mudou. Mas aquilo é um programa feito pra televisão e pronto. E daí, então, eu tinha esse medo. Eu pensava assim, cara, talvez eu construa um negócio mais lento, mais devagar, mas mais sólido. Quando aconteceu o BBB20, aí eu comentei, a galera começou a me associar muito com o Big Brother. Aí começou, pô, imagina tu lá, né, fazendo salseiro, não sei o que. Já começaram a falar. É, botar aquela ideia na minha cabeça e, ao mesmo tempo, eu vi, cara, esse aí foi diferente, porque até hoje os caras do Vindes, os caras vivem de existir. Os caras, tem muitos que não tem um conteúdo, é a imagem do cara, é a presença VIP. Sim, sim. Uns criaram empresa também. Perfeito. E daí eu pensei, cara, poderia ser uma boa. Aí deu um acaso, cara, que no escritório que eu tava na época, os caras lá da Globo entraram em contato e queriam falar comigo, cara. Queriam falar comigo, tipo, fazer uma entrevista pra me conhecer melhor, pra me entender. A gente fez algumas entrevistas assim... Você tinha que ir pro Rio. Não, a gente fez... Não tem vídeo. É, daí... Mas você já sabia que era Big Broga ou não? Não, já sabia. Já sabia. Que tinha a possibilidade, mas era bem remota. Tá. Ficou assim, estamos falando com uma galera e vamos ver o que que eles fazem, cara. Eles traçam perfis e eles procuram pessoas que se encaixem naqueles perfis. Não é tipo assim, ah, te achei, te achei legal, não. Não tem uma fórmula. Não, eles têm a novela. Eles querem o personagem pra cair bem ali naquele papel. No 97%. É, 98,75. Isso. Aí, a gente fez algumas entrevistas e os caras sumiram. A gente foi em outubro e os caras foram aparecer em dezembro. Tá. Tá dentro. Se quiser ainda. Cara, eu não tive tempo pra me preparar, pra fazer nada, correria. Caralho. Aí você já vem pronto, filhão. Aí fui. Pro que você foi proposto, já tava pronto. Não sei o que eu percebi. Fiasco. Pro fiasco. Aí fui, cara. Fui pro BBB. Foi assim, muito louco. E como é que foi essa coisa? Quando você entrou naquela porra, você falou, mano, fodeu. O que que... Você falou, vou ser cancelado. O que que passou na tua cabeça, né? O que que passou na tua cabeça? Eu achei que eu ia estourar. Você achou. Eu vou estourar. Não, quando eu... Pô, vou ganhar essa merda. Vou pro BBB, nem pensava em ganhar. Pensava em estourar. Tá ali já é, tipo assim, meu, o que eu vou fazer depois que importa. Porque não adianta ter cara que ganha e não muda nada. Verdade, verdade. Então, assim, quando eu fui, cara, foi difícil assimilar. Só quando eu tava dentro da casa que eu entendi que estou no BBB. Porque aconteceram vários processos nesse meio do caminho. Por exemplo, teve uns exames que eu tinha que fazer, né? Aí os caras mandaram... Tinha muita etapa, muita eliminatória. Aí os caras me mandaram um e-mail com uma relação dos exames que eu tinha que fazer. Aí tem que fazer no Rio. Beleza. Numa clínica lá da Globo. Os caras da clínica já preparados, esperando o cara, sabendo de tudo, né? E daí eles mandaram uma lista de recomendações por e-mail que tinha que se preparar pra esses exames. Sim, sim. Aí eles falaram assim, ah, tem que estar, tipo, era 12 horas em jejum. De tudo, total, de água, de tudo, 100%. Eles queriam a primeira urina do dia, não podia coler-me já, pra eles fazerem a coleta. Aí também, eles... Suco de lá, né? Não. Eles tinham que estar depilado do pescoço pra baixo. Ah, fazer eletro, alguma coisa, é. Aí eu já comecei... Ah, começou a sujeirar no da Globo. Vão me comer. Eu pensei, eles querem me comer. Porque o cara tem isso na Globo, né? Que aqueles velhos, tudo, como todo mundo, é salseiro. Lá é salseiro, o cara sabe. E os pais querem me comer. Aí eu pensei, não, mas não vão me comer. E daí eu me depilei, eu pensei, eu me depilei só... Não, detalhe. Antes da depilação tinha um negócio assim, abstinência sexual de uma semana tinha que estar. E não podia... Você fez algum exame de espermograma? Não, não, mas não podia, cara. Nada, não podia transar e nem jogar milho pras galinhas. Nada. Não podia? Claro que como... Negar palma? Só se você tem um exame de espermograma. Meu, fiz um monte de exame lá. Ah, não sei, cara. Talvez eu não sou médico, é. Enfim, tinha que se depilar. Aí eu pensei assim, pá, meu. Depilar todinho. Daí eu pensei, não, não, vamos depilar todo, né, meu. Depilar todo, até o... O toba também. Na costura. Do pescoço pra baixo, rei. Não, caralho. Não, porque teve exame, eu fiz exame com... Urologista? Fiz e dermatologista. Não, vou contar pra vocês, sem vergonha, isso que fizeram. Aí eles, não, tem que se depilar todo. Aí eu sempre tive um negócio na minha cabeça, né, que eu morava na Quebrar, lá a gente chama de vila, né. Lá na Vila. E eu sou negrão e tal, e eu sempre tive na minha cabeça, meu, se um dia eu for preso... Porque ninguém tá livre. Isso é verdade. Se um dia eu for preso, né, que meus amigos voltam e meia iam preso, eu... A técnica que eu vou usar pros caras não me comerem é o seguinte, eu vou chegar na cadeia com o cu cheio de pentelho, meu. O cu, assim, em torno de ramos, assim, eles vão me olhar e vão achar que tem um pompom no cu. E, seguinte, todo cagado. O tempo... Mas não é cagado de cagar e não se limpar, é cagado de interromper a bosta no meio do caminho e prensar a merda como se fosse patê no meio do pão francês e se deixar esmagado. E eu pensava, meu, pra mim comer vai ter que ser vagabundo. Nego vai puxar a peça pra rua e vai gorfar com a peça na mão, não vai pegar sangue nem a pau. Não, não vai pegar sangue na peça nem a pau. Aí eu pensei, eu vou usar essa técnica pra ir lá. Não cagado, né, não vou me depilar. Aí eu até pensei, não, a peça eu vou depilar. A peça eu vou depilar porque se tiver que comer alguém eu como. Uma semana nada, que isso? Aí fui lá pra clínica. Aí cheguei lá, aí uma enfermeira, uma auxiliar, acho, técnica de enfermagem me encontrou no corredor, tinha um monte de consultório dela. Ela falou, seu Gilson, tudo bem? Não sei o que, prazer, sou fulano e tal, tudo bem. Se preparou pros exames, todos os preparativos certinho? Não, tudo certinho. Beleza, vamos pro primeiro exame então. É só tu ir aqui no corredor e entrar a primeira porta à direita. Bate ali que vão abrir. Aí bati, aí entrei e tinha uma doutora. Bem bacana assim, doutora, gente boa e tal. Chique. Chique, elegante a doutora, pessoada. Aí me olhou, seu Gilson, tudo bem? Prazer e tal. Tudo bem. Aí ela falou assim, pode tirar a camiseta, por favor? Aí eu olhei, bah, será que agora que vai acontecer? E eu, bah, pelo menos é mulher. Você deve ficar desconfiado de pegadinha, do caralho, de porra. Aí eu pensei assim, bah, pelo menos é mulher, né? Azar. Aí quando veio, ela abriu uma gaveta, ela virou as costas, abriu uma gaveta. Só que detalhe, eu tinha 130 quilos nessa época. Você era gordão. Não, sem pescoço, mamica, tudo. E eu não tinha barba, cara. Bah, eu tava que nem uma sapatona. Tava horrível o corpo, cara. Pochete, tava todo malanganha. Tava ruim. Aí ela abriu uma gaveta. Ela abriu uma gaveta e veio com um negócio assim, parece um lubrificante, botou na mão o gel. E eu, bah... Onde que ela vai? Olho de tandera de arrancada? Olho de tandera? Aí quando veio, ela pegou e botou em mim, aqui no peito, e começou a passar. Aí eu, bah, o que que ela quer, né? Vamos ver que é que os gurinhos ficam bem brilhosos, que nem o negão lateral na praia. Aí ela veio com os eletrodos e começou a colar os eletrodos. Aí ela falou assim pra mim, ela tem a capacidade de olhar pra mim com 130 quilos, mamica. Perguntou assim, tem costume de praticar esporte? Tem um pra caralho. Aí eu falei pra ela assim, não, direto? Direto. Aí quando veio, ela olhou assim, ah, então é o seguinte, sobe ali na esteira, ela apontou. Quem já fez isso, cara, é o diabo na tela. Esteira inclinada. É, eu faço. Cara, só a escadinha é pior que isso. A escadinha é o cão. É o inferno. Aí ela olhou pra mim assim, tu gosta de esteira? Tu tem costume? Eu com 130 quilos, não. Eu amo esteira. Esteira, não posso ver assim que eu já tava louco pra ir já. Eu ia pedir, se não me disseram. Beleza, aí fui. Subi na esteira dela, ó. Vai ser o seguinte, vai ser bem de boa o exame. A gente vai fazer um exame de resistência cardíaca. Aí eu, pá, mas pra quê, doutora? Aí você vai dando uma volta de uma 10. Aí ela, não, pra gente ver como é que tá o teu coração, a gente vai ver, vai analisando tua frequência e tal. Eu, beleza. Aí ela falou, não, mas vai ser bem de boa. Tu vai correr em velocidade média 40 minutinhos, vai ser bem light. 40 minutinhos. Vai ser bem light. Aí eu olhei pra ela, não, doutora, só um pouquinho, 40 minutinhos? Acho que é esse. A senhora sabe que eu não sou haitiano, né? Não sou queniano, sou gaúcho. Não é queniano. Não, e outra coisa. Correr 40 minutos, pra quê? Lá dentro eu vou ficar comendo goiabada, combinando voto, não vou fazer nada. Ela, não, vai ter umas provas de resistência, vai ter uns negócios quando vê, dá um troço em ti lá no meio, imagina. Não, perfeito. Tem que fazer mesmo, perfeito. Aí, beleza. Aí, comecei a correr. Mais 40 minutinhos. Não, comecei a correr. Só que o cara, o cara é homem, o cara é foda, né? O cara não quer dar o braço a torcer. Não, não quer. O cara não quer. Aí, comecei a correr e eu aprendi um dia com um amigo meu que ele me ensinou, cara, a esteira é o seguinte, é horizonte e não olha pro painel de jeito nenhum. Não olha pro painel. É horizonte, quando vê, acabou. Aí, beleza, comecei a correr. Aí, tô correndo. Aí, tô correndo aqui na esteira. Aí, correndo. Correndo. Aí, começou a dar um calorzinho. Correndo. Aí, comecei a suar. Aí, eu tô horizonte, correndo. Aí, começou a escorrer suor no olho, começou a arder o olho. Comecei aqui, ó. Suor no olho. Aí, daqui a pouco, começou a doer aqui do lado. O baço, o baço, o baço. Aí, já comecei a correr ponto e vírgula, sabe? Sim, tá frio. Tá frio, tá raso. É horrível isso, cara. Aí, correndo assim. Dá pra dar uma parada, não? Não, não. Aí, ela veio. Ela veio pra mim assim, seu Dilsson, se o senhor quiser, a gente dá um intervalinho. Se tu não consegue. Bah, ela mexeu com o ego do homem. Brio. O brio do cara. Eu não consigo, é. Não, como não consigo? Tá louco? Tô acostumado. Tô indo bem aqui. Aqui eu vou duas horas e meia direto. Cara, eu preciso fazer xixi. Pera aí, meu. Aí, eu falei, não. Que eu vou duas horas e meia direto. Pode deixar ligado. Pode deixar ligado. E ela é, mas que tu tá correndo desse jeito, com o olho fechado e meio que cambalhando. Tá frio, tá raso. Aí, eu falei, não. Isso aqui é um derrame que eu tive esses dias. Não, repara. Eu volto e meia, tenho um derramezinho. Já, já. Eu tô bom. Fica tranquila. Vambora. Volto e meia. Volto e meia, cai o disjuntor. Aí, quando veio... Cara, eu tava um tempão. Já tava mal. Suandê pegado. A asa que o cara tá sentindo a asa aqui, ó. Ela tá vindo direto. Imagina. Aí, quando veio o... Bah, vou olhar agora um pouquinho, né? Pra ver quanto tempo eu olhei. É. Eu olhei, cara. 1,27. Ah! 1,27, Otávio. Faltava 38 minutos nos quebrados. Eu achei que eram uns 15 minutos. Não. 1 e pouco. Caralho, irmão. 1 e pouco e dor no joelho, que tu não tá entendendo. Nossa, velho. Cara, eu saí e derrubaram. Eu quase me mijando, porque eu tava guardando o mijo de ontem. Sim. A bexiga. Pra fazer exame. A bexiga parece um balão surpresa. Tava ruim. Aí, eu... Puta que pariu. Fudeu. Tá, daí acabou o exame e tal. Depois eu perguntei. Bah, e aí, doutor? Tudo certo? Ela, não. Tô coração tá 100%. Tá bom, irmão? Graças a Deus. Tivesse ruim depois de só. Mas você correu os 40? Corri, cara. Caralho, irmão. Não, mas, cara, tu não tem noção do... Eu nunca tinha sentido dor dos dois lados, velho. Fiquei reto depois. Que daí doeu aqui e eu compensei. Cara, doeu os dois lados. Caralho, irmão. Não, e os eletrodos tinham uns fios, né? Aí, os fios tudo aqui, eu tinha que correr com o braço assim. Porque a máquina tava ali, daí ficava, tipo, a frequência cardíaca saindo. Arruma. Aí, o... Caiu ali? Caiu. Só põe pra dentro. Aí, eu correndo assim e com o braço assim, os fios por baixo. É, porque veio aquele puta monte de cabo, né? E os fios e... Tu já fez isso aí? Já fiz. É horrível, cara. Vou ter que fazer de ela. E pra tirar aqueles negócios... Depois, é. Cara, ela deixou e disse a tira em casa. Eu já imaginei que era exame do coração, né? Aí, saí, beleza. Aí, fui no corredor e encontrei a técnica de enfermagem. Ela disse, deu tudo certo ali. Se eu disse, não, deu tudo certo. Porra, tranquilo. Tô de boa, tô sempre... O cara quer ir pro Big Brother de qualquer jeito. Ele sentiu dor dos dois lados. Aí, eu tava ponto e vírgula, fiquei... Como pensei. Aí, quando veio a técnica, falou assim pra mim, tá, agora nós vamos... Tu não urinou ainda hoje, né? Eu falei, não, quase que foi na esteira ali, mas eu tô bem ainda. E ela, então tá, nós vamos pro teu exame de urina assistido, tá? Tá aqui o potinho. Daí, eu já... Como que é um exame assistido? Eu falei, tá, mas como assim? Com manja, de com direito a manja. É, aí eu falei assim pra ela, tá, mas como assistido? Ah, tá. Assistido de que jeito? Assim, alguém olhando eu fazer? Aí, ela, assim, alguém olhando... Você não engana, não botar a urina de alguém. Aí, eu falei, tá, mas pra quê? Tipo o exame de doping, sabe? Isso. Sim. Aí, eu, tá, mas pra quê? Isso daí, daí ela falou assim, ah, não, é um padrão aqui da empresa. Pra tu entender, vocês estão passando pelo mesmo processo que passa um funcionário. Aí, eu falei assim, tá, mas por quê? Eu não entendi ainda porque tem que ter alguém, mas eu sei fazer sozinho, sei segurar, sei abrir, tudo certinho. Aí, ela falou assim, não, é que assim, ó, às vezes a gente contrata umas moças, no exemplo, e elas chegam aqui, acontecia, trocavam a urina e daí saiam em licença maternidade em seguida. Tavam grávidas. Aí, e daí tem um, daí eu falei pra ela, mas não, eu não tô grávido, eu não tô grávido, tá tudo certo. Ela, não, e tem um problema que, às vezes, tem um dependente químico, alguma coisa, ah, tá, entendi, beleza, vamos lá. Aí, ela, ó, entra a última porta direita, ela encostada, é um banheiro, só tu entrar lá, deixa encostado, que daqui a pouco o enfermeiro vai te acompanhar, vai entrar lá. Beleza. Pra dar bisuiada. Pra dar olhada. O manja. Aí, entrei, entrei assim, aí, tipo, tá aqui a porta, né, e aqui tá a pia, a pia e o espelho. Aí, abri o potinho ali, tudo, e pá, já nervoso, é que é foda o carmijar com o cara olhando assim, né. É foda. É qualquer pessoa olhando. É horrível, horrível. É horrível. Aí, eu peguei o potinho, botei dentro da pia o potinho aberto, a tampinha aqui em cima, puxei a peça pra rua, pum, cheirelete, negrão, né. Fala coca de 13, 300 pra rua, mussum. Aí, puxei. A doze. A doze, punheteira, bandido. A doze do Resident Evil, aquela nervosa. Aquela do duplo. Final Doom, aquela nervosa. Nervosa. Cospe e fogo. A cabeça parece uma nectarina. Aí, seguinte. Se não, peru, é a feijoada completa. Aí, seguinte. Tô ali segurando. Cara, tá quase saindo. Eu escuto o barulho da porta. Eu trinque, né. Aí, eu olhei pra dar uma olhada no cara, né. Aí, quando ele entrou, assim, no pisar no chão e no fechar a porta, eu já vi. Bah. Não vai na cove. Não vai. É macio. Bah. Ah, e agora? Beleza, né. O cara fica mais constrangido ainda, né. Ele fechou a porta, assim. Bom dia, seu Dilson. Eu sou o Adriano, tá? Vou acompanhar o senhor aqui no exame. Mas é bem tranquilo, tá? Pode ficar de boa. Eu não vou ficar olhando. Tô aqui só pra uma manutenção mesmo. Não vou pegar. Não vou encostar. Quem me dera. Mas não vou fazer. Deus do livre. Mas quem me dera, não vou fazer. Pode ficar bem tranquilo. Eu vou olhar pra trás. Vou olhar pra baixo. Pode ficar de boa. Aí eu olhei pra ele, assim, falei, tá, beleza, então, vai. Fechou. Vamos embora, vamos embora. Não, dei uma afirmada pra ele não achar que dava jogo, né. Aí, beleza. Aí, bah, daí deu. Daí entupiu a bomba do chimarrão. Aí eu comecei a fazer força, cara, e não saía. Cara, é horrível. A bexiga doendo. Isso com a bexiga cheia. E fazia força e não saía. E força, aí, cara, e ficava imaginando chuveiro gelado, luz, torneira e geladeira. Mas e o banheiro? O banheiro, porra, você não vai em banheiro de festa, que tem um monte de cara mijando? Não, mas é diferente um monte de cara mijando, cada um. Na teoria, os caras estão concentrados, cada um na sua. Na piroca dele, é. Não, ele não tava totalmente olhando, tava? Ele tava aqui. É, tava aqui. Aí o espelho. Você não podia nem virar um pouquinho de costa, nada? Não, eu tava assim e ele tava assim, na porta. E tinha um espelho aqui, gigantesco. Aí eu tava de frente pro espelho. Aí é foda. Aí, seguinte, aí ele tava, mas eu olhava pelo espelho e ele tava olhando pra baixo. Só aqui, né? Aí eu fechava o olho, levantava a cabeça, me concentrava. Aí de vez em quando dava um bico no espelho e ele tava assim. Aí baixava a cabeça. Aí eu, puta que pariu. Caralho, velho. Aí quando vê, aí quando vê ele, ele bem assim, ó. O senhor quer ajuda aí, seu negócio? Aí eu falei, cara, vou te falar um bagulho. Como ajuda, velho? Aí eu falei pra ele, cara, vou te falar um bagulho. Não tem preconceito nenhum. Sou um cara de boa. Mas se tu encostar no bagulho aqui, cara, eu vou te dar uma pauleira. Bota tudo isso pra ela perder. Foda-se, Thiago. Life, Bial. Foda-se. Tá, eu quebro toda essa merda aqui. Aí ele, não, tá, tranquilo. Aí eu, de novo, me concentrei. Cara, quando eu tô num silêncio, tá quase saindo. Eu escuto um barulho assim lá no fundo, ó. Cara, quando eu olho pra trás, ele tá assim, ó. Assim ajuda, seu Dilson. Ele falou pra mim. Ele tava fazendo assim, ó. Pra ver se estimulava, tadinho. E eu, cara, fica quietinho aí pra nós. Que tu me ajuda mais. Quebra essa, né? Tadinho, ele tava querendo te ajudar. Me ajudar. Aí ele falou assim, se o senhor quiser, eu posso abrir a torneira também. E eu, cara, fica longe da torneira, velho. É, por causa do barulho. Tá de ajudar, nego, porra. Fica longe da torneira. Aí quando vê... Não mexe em nada. Não mexe em nada, só fica quieto aí pra mim, meu. Aí quando vê, finalmente saiu assim, cara, tu não tem noção do mijo que sai. Puta mijo, né, velho. Não, saiu um mijo assim, parecia uma suquita de laranja, um mijo assim, ó. Aquele mijo quente que queima a uretra do cara, assim, espumaredo. Ardido. Ardido, laranjão, assim, ah, saiu, transbordou o pote, ficou todo melado de mijo. Aí peguei o pote, dei pra ele, ah, meu, te vira aí, pega o pote aí, já que tu queria. Aí pegou o pote. Aí eu saí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negui